E aí? E aí? Não acredito! Como assim? Última batalha! E aí? Fica lá em cima! Sai! Sai! Sai da minha filha! Esse Naruto também é muito bom de combo! Em todas as versões do Naruto é muito bom de combo! Todas! É muito bom de combo! É muito bom de combo! É muito bom de combo! Do clássico até é bom! Só que né? Ele não bate frente com o Naruto grande! É muito bom! 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 É muito bom!